Aqui é criatório Wagner Silva Vou colher outro pintinho aqui que eu vou botar debaixo da galinha E vamos ver qual vai ser a aceitação dela Vou tentar colocar sem alavênia por baixo dela E se ela vai aceitar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Apaguei a luz para deixá-la no escuro Com os filhotinhos debaixo dela Depois vou voltar para ver se os filhotinhos estão realmente debaixo dela Tá bom? Não esqueça de se inscrever, de dar um like e ativar o sininho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau